Livro de Salmos Hoje vamos falar do maior livro da Bíblia, o livro que cantamos. Estaremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Você já prestou atenção que durante a missa tem uma leitura cantada da Bíblia? Sim, Piririm! É o Salmo responsorial. Mas calma, como sempre, vamos começar pelo começo. A palavra Salmos vem de uma palavra grega, Saltérium, que é o nome de um instrumento de cordas muito antigo, um violão meio esquisito, utilizado nas primeiras igrejas sempre que os salmos eram cantados. O Livro dos Salmos é um conjunto de 150 salmos, bem organizadinhos, em cinco partes, de modo a imitar o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Os salmos mostram todo o início da nossa história, em forma de oração e cantos de louvor, de adoração, de ação de graças. Mas tem muito mais. Como são muitos salmos, também tem muitos autores, e todos eles inspirados pelo Espírito Santo. Mas o maior de todos é Davi. Sim, Piririm! Aquela mesma criança que derrotou o gigante. Davi escreveu sozinho 73 salmos. Também tem outros nomes que conhecemos, como Moisés e Salomão. É! Eles escreveram salmos também. Mas voltando à divisão dos salmos, como falei, está dividida em cinco livros. Do Salmo 1 ao 41, é o primeiro livro, que nos fala a respeito do homem, dos conselhos de Deus, sobre o homem e sobre as bênçãos que a obediência nos traz. De 42 a 72, é o segundo livro, que nos fala de tudo o que aconteceu em Israel, do Salvador e da salvação. De 73 a 89, é o terceiro livro, fala dos templos e de adoração. De 90 a 106, é o quarto livro, que fala sobre toda a terra, povos e nações. Por fim, de 107 a 150, é o quinto livro, que fala sobre a palavra de Deus. Resumindo, os salmos falam da relação entre Deus e o povo, entre Deus e cada um de nós. Falar da vida e de tudo o que nos acontece. Pecado, saúde, justiça e injustiça, natureza, do amor. De tudinho mesmo, de tudo tem no salmo. Por isso, os salmos são as melhores orações para mostrar que somos todos pequeninos e bem grandes. Pequeninos, pequeninos, diante da divindade de Deus e grandes em seu amor por cada um de nós. Você sabia que nós, ou melhor, você, você também aparece nos salmos. É, até separei algumas passagens para te contar. Da boca das crianças e dos pequeninos, sai um louvor que confunde os seus adversários e fazem ficar quietos os seus inimigos. Salmo 8 Como um jovem manterá pura sua vida? Sendo fiel às suas palavras. Salmo 118 Vejam bem, os filhos são um presente de Deus. É uma recompensa. Fruto do ventre. Salmo 126 Felizes são aqueles que temem o Senhor e andam nos caminhos de Deus. Sua esposa será em seu lar como uma plantação abundante de uvas. E seus filhos, em torno da mesa, serão como brotos de oliveira. Salmo 127 Mantenho em calma e sossego a minha alma, assim como uma criança no seio de sua mãe. Assim está a minha alma em mim mesmo. Salmo 130 Ah, não posso esquecer de te contar uma curiosidade curiosíssima. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. E o menor é o Salmo 117. E no meio deles está o 118. Detalhe, se a gente dividir a Bíblia bem no meio, ali no meinho mesmo, encontramos o Salmo 118, versículo 8, Que diz que o mais importante de tudo é confiar em Deus. E porque confiamos em Deus, queremos conversar com Ele, louvar, agradecer e pedir. E pra isso, só existe um jeito. A oração. Então vamos lá? Conversar com Deus juntinhos? Eu falo e você repete. Oh, meu Deus! Pai bondoso e genial! Eu não sei fazer Salmos como o Davi. Mas eu tenho uma fé igual. Obrigado por sempre ficar juntinho. Me defendendo do sujinho. Obrigado pelo dom da vida. E perdoa, se às vezes eu faço artes além da conta. Saiba que não é por mal. E que aos poucos aprenderei a Tua lei. Para bem servir. E o Teu amor dividir. Amém! Que Jesus te abençoe. Nossa Senhora te proteja. E se Deus permitir. Novos vídeos aqui irão surgir. Ah! E se desse vídeo você gostou. E quer saber mais. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!